No bailou ela gosta de bailar No bailou ela gosta de bailar Fina gostosa no beat, ela encosta, rebola no pique, Anitta Escuta a batida do nada, ela vira dançarina Coita pra sentar Coita pra sentar Coita pra sentar Para o peitinho primeiro Não tem, eu não sei se tu sabe O que vai falar e tu vê se é verdade E o urso te pega feroz E o lobo mau que te come seu vagem E o urso te pega feroz E o urso fumante come seu vagem Ou depois a culpa errei Ah, esse papo de lobo não dá, não dá, não dá Ah, 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 ah Moça, pra que precipitar? Eu vou te botar Vai, DJ, MT Um, dois, três, vai Vai Vou botar, vou botar Vou botar pra machucar O helicóptero, coste, 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 coste Alô, que gente! Vambora, mulher! Afor, 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 afor Jantou afor, 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 afor Ei, princesa! Na noite eu sempre pego, viagem Se ajudar com as amigas pra dar sentado Uma pica já... De jeito, tomo, não gosto de fuder com ela Porque ela tem um tom diferente Ela faz do que as outras, não Vai, pegazinho! É 2.500 Pegue, vem! Uh, uh, tá, 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 olha pra trás, vai, vai, vai Vou botar pra machucar Vamos chamar, vamos chamar Vem, vem, chama! Vem, 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 vem Eu vou machucar só um pouquinho A voz só se focar em Só pra tu lembrar de mim Deu pato, 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 pato Pra não gostosinho Vou machucar só um pouquinho A voz só se focar Elas falam, esse, ela Esse, ela Elas falam, esse, ela Esse, ela Esse, ela Vai, vai, trava Para, prendeira do tique Vai pegar assim Vai, cara Então joga o cabelo Tá, tá aquela cavalgada É vá pro vá, é vá pro vá Checa, checa Balança o brim, balança o brim Passando o passinho Vai, 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 vai Vamos lá beber Pega, pega o ritmo A cavala mesmo do peitinho do bundão Tik Tok ela fez os irmão da fa... Vai com o bundão, vem com o bundão Vai com o bundão, vem com o bundão Bandido do Tik Tok Dessa balança na Glock Ela quer maquinha no choc Pega, pega a tropa tá forte Ela quer julgada, julgada Ela quer julgada, julgada Essa fazia do Tik Tok Ela quer julgada, julgada Soca esse você que já tinha mano E o teu sentimento sabe como é Quer Miami R$ Game R$ To los vale E aí